Vamos falar agora de turismo? O secretário estadual da Passa esteve no Oeste Paulista. Ele mostrou aos prefeitos aqui da região como transformar as cidades em municípios de interesse turístico. É uma forma aí, ó, de conseguir mais recursos. Quando se fala em turismo, o que os municípios da região têm em comum? Bom, pode parecer estranho, mas a maioria deles não explora o potencial que tem. E o motivo é simples, falta de recursos financeiros. No Oeste Paulista, os mais lembrados são Presidente Epitácio, banhado pelo Rio Paraná, Teodoro Sampaio, onde está a reserva do Parque Estadual do Morro do Diabo, e no quesito turismo religioso, Santo Expedito é campeão de público na região. Foi pensando em ampliar o acesso que o secretário estadual da Passa veio até Presidente Prudente. 140 cidades do estado de São Paulo serão escolhidas para ser municípios de interesse turístico. A cidade precisa demonstrar o seu potencial turístico, as suas riquezas turísticas, seus pontos receptivos, sua cultura, sua gastronomia. Para isso, terão que apresentar projetos e criar conselhos municipais. O governo estadual irá destinar recursos na casa dos 500 mil reais anuais. O presidente Wenceslau, por exemplo, já se adiantou. Nós já temos um estudo em andamento e estamos finalizando ele, e queremos finalizá-lo o mais breve possível para apresentar a Secretaria de Turismo do Estado, esperando que Wenceslau possa ser contemplado e relacionado entre os 140 municípios do estado de São Paulo. O secretário realizou reuniões individuais com os prefeitos de 19 cidades. Explicou que o programa estará abaixo das instâncias turísticas, mas aqueles que se destacarem podem subir de nível e obter mais recursos. Uma mão na roda para quem está cheio de ideias. Há uma granja enorme que hoje produz cerca de um milhão de ovos por dia. Há uma empresa multinacional se instalando no nosso município, produtora de máquinas avícolas. Então nós queremos explorar aquilo que o nosso município hoje tem, para podermos atrair turismo e, consequentemente, melhorarmos a hotelaria, melhorarmos o comércio da nossa cidade. O governo mostrou preocupação especial com a geração de empregos. Diante da crise, o incentivo ao turismo é uma promessa de melhoria. Basta a gente apenas investir em pesquisa, os municípios a se descobrirem como potencialmente turísticos, desenvolver o turismo e, assim, gerar renda e gerar emprego para as pessoas.